Eu estava debaixo da minha árvore na sombrinha me escondendo um pouquinho do calor Quando de repente eu escutei um barulhinho Parecia que tinha algo dentro da minha árvore Eu olhei, olhei melhor até que eu encontrei alguma coisa No meio das flores na árvore de cerejeira eu encontrei um pet É o novo pet Dragão Sakura E eu quero muito esse pet para minha coleção Finalmente o novo pet do Valentine's Day chegou aqui dentro do PKXD galera Um petzinho lendário que é chamado de Dragão Sakura É isso mesmo, olha só Ele estava disponível aqui na Pet Dex Porém nós não tínhamos ainda disponível para comprar Mas agora já é possível comprar aqui por 60 gemas Olha só, eu já vou garantir 3 petzinhos Porque você precisa de 3 pets para fazer o seu pet montaria E vocês sabem que eu sou muito fã aqui dos pets do PKXD E eu quero todos upados até o nível máximo Então galera, eu já vou pegar aqui meu petzinho Dragão Sakura Mas antes de qualquer coisa já vai deixando bastante gostei nesse vídeo Bastante gostei Inscreva-se no canal se você não é inscrito E bora nessa pessoal Porque eu já vou pegar aqui o meu petzinho Dragão Sakura E vocês sabem que Sakura é do Naruto, não é? Sakura não é do Naruto? É isso mesmo galera E eu descobri que Sakura é flor Então a Sakura do Naruto ela também tem o nome de flor É galera, coisas que a gente vai aprendendo com o PKXD também É isso mesmo E olha só como que é o petzinho Dragão Sakura Galera, ele tem uns cisquinhos aqui E também tem umas florzinhas que soltam Vai soltando, tá soltando aqui no ar Umas florzinhas muito bonitinhas Olha só, com uns cisquinhos aqui também Agora eu quero ver esse pet upado para o nível 3 Então eu vou upar ele aqui rapidinho E já volto com vocês Olha só pessoal, eu já upei aqui o meu Dragãozinho Sakura para o nível 3 E eu queria retificar uma coisa Eu falei que Sakura significa flor Só que não é qualquer flor, tá? É a flor de cerejeira pessoal Por isso que ele tem essa florzinha rosa aqui do lado E por isso que o cabelo da Sakura do Naruto é rosa Significando aí a cerejeira, né? Que é uma árvore que tem a florzinha rosa galera Olha só que muito lindo o nosso Dragãozinho Agora tem duas flores aqui no seu corpo E olha só, eu peguei aqui essa árvore aqui Que lembra muito uma cerejeira, tá? Então a flor dessa árvore aqui se chama Sakura Muito legal, né? E olha só, eu vou aproveitar aqui o meu petzinho Que tá soltando várias flores de cerejeira Várias flores... É, o que eu posso dizer? Ele tá soltando várias Sácaras, né? E vamos lá, upar ele para o nível 5 E o meu Dragãozinho Sakura já está pronto Para ir para o nível 5 galera Ele vai ficar muito lindo mesmo E se você ainda não deixou o gostei Clica aí no botãozinho de gostei Porque agora sim galera O nosso pet vai para o nível 5 E uma coisa que eu percebi também Todas as flores, todas as árvores aqui do PKXD No Valentine's Day Tá rosinha Igual uma árvore de cerejeira, né? Então galera, todas essas árvores aqui Estão repletas de Sácaras É isso mesmo Então vamos upar aqui o nosso petzinho Dragão Sakura Para ir para o nível 5 Será que ele vai ganhar asas? Eu acho que sim, hein? Ele ganhou as asinhas, pessoal E agora são três flores aqui no corpo dele Nossa, muito bonito, muito bonito mesmo Tem uns detalhezinhos riscados Que deixa bem bonito Mas não é só isso, né galera? Eu quero transformar ele em montaria, né? Para a gente ver ele bem grandão E com certeza eu acho que esse rastro aqui Vai dar uma certa diferença, galera Vai dar uma mudada E para isso Eu vou ter que upar os outros petzinhos Sakura Sabe galera? Porque para fazer essa transformação Eu vou precisar de três pets Dragão Sakura Até o nível máximo Então bora lá, galera Deixa eu já pegar aqui o próximo Porque a missão agora É deixar todos upados Até o nível máximo E fazer a fusão Na máquina do cientista E agora sim, pessoal Eu já estou com três petzinhos Dragão Sakura upados Até o nível máximo Dá uma olhadinha Só nisso daqui, pessoal Três petzinhos upados Esse daqui dá uns bugzinhos de vez em quando Mas é só você fazer assim Colocar um pet E aí você vai lá Pega de novo aquele pet que está bugado E clica para ele upar novamente E aí, prontinho Ele já vai desbugar, tá bom? E agora é só a gente fazer o seguinte Precisamos ir para a máquina do cientista Para nós fazermos uma fusãozinha Isso aí, galera E eu já estou muito ansioso Para ver como é que vai ficar O cientista, ele não está aqui, galera Ele está lá do lado de fora Porque ele está fazendo algumas experiências Enquanto ele está fazendo as experiências aqui Eu quero uma bateria comum mesmo Porque eu tenho muitas baterias comuns Agora eu vou colocar Três pets Dragão Sakura Combinar ele vai dar 100% de chance De eu transformar ele em montaria E é isso que eu quero Já que ele não tem outras cores Eu só quero que o meu pet Dragão Sakura Se transforme em um lindo pet montaria Galera, olha só Já está montaria Já está montaria, galera Ele cresce um pouquinho Ele fica maior, olha só Ele está um pouquinho maior Já está ali na altura do meu ombro Agora eu quero montar nele, né, galera? Porque eu quero muito ver Como ele fica aqui, ó Montado, olha só Ele continua soltando as flores iguais, tá? Então continua igualzinho Quando ele está no nível 5 A diferença agora é que você tem ele Montaria Muito top, né, galera? E aproveitando que a gente está falando sobre pets Eu quero mostrar para vocês aqui O petzinho Que é o meu pet do canal, tá? Que é o Panda Ele é o pet oficial Aqui do meu canal Ele fica aqui no roxinho Cadê, cadê, cadê? Aqui, galera! E eu preciso da ajuda de vocês Para escolher um nome para ele Me ajudem bastante, galera Qual nome vocês dariam Para o petzinho Aqui do canal? Já falaram Fidelito Falaram Fidelinho Falaram Itis Fidelis Falaram um monte de coisa Mas eu quero a ajuda de vocês Para escolher o nome desse pet aqui, tá bom? Então comentem bastante Que o comentário mais curtido Vai ser o nomezinho Do meu pet, pessoal! Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Tô indo nessa Falou e fui! Abraço, pessoal! Falaram Fidelinho Fidelinho Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto